Bom dia! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Hoje é aula de quê? De arte! Que coisa maravilhosa! Então, hoje, dia 5 do nove, estamos aqui para mais uma aula. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Espero que sim, tá certo? Mesmo a gente estando nesse momento difícil de pandemia, mas a gente não deve tirar o nosso sorriso do rosto, né? Nem se alegrar, porque a gente tem um Deus maravilhoso, que nos abençoa, que nos protege, que nos ilumina, tá certo? Vamos ser gratos ao Senhor pela nossa vida, pela vida de vocês, dos nossos familiares, dos nossos colegas, dos nossos professores, né? Vamos agradecer pelo alimento diário, pelo fone de cada dia que o Senhor nos concede. Tantas pessoas não têm nem o que comer, né? Tantas pessoas perderam seus empregos, perderam seus lares, estão em situações difíceis, né? Por isso, a gente tem que agradecer ao Senhor pelo que nós temos, né? Pelo alimento. Até às vezes, a gente está com um alimento que a gente não gosta muito, mas devemos agradecer. Porque tem pessoas que não têm nem aquele alimento que a gente não gosta, tá certo? Vamos agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva, pelo mar, pela natureza, por tudo que Ele nos concede, tá certo? Vamos cantar junto. Aqui Jesus entrou, meu coração limpo, por dentro, por fora, em cima e embaixo, sempre sou feliz. Percebendo que a gente cantou devagar, né? Agora, como sempre, a gente vai acelerar um pouquinho para a gente se animar. Por dentro, por fora, em cima e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, em cima e embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpo, por dentro, por fora, em cima e embaixo, sempre sou feliz. Devemos sempre estar felizes, por mais que nós não estejamos, né? Vivenciando momentos bons, mas devemos confiar no Senhor e, através da felicidade, a gente acredita que algo bom pode vir, né? Continuem se cuidando, usem sua máscara, lavem as suas mãos, utilizem o álcool em gel, evitem tocar os olhos, evitem tocar a boca, evitem tocar o nariz. Não temos ainda cura para essa doença, não temos vacina, não temos remédio. A única maneira que a gente tem de se proteger é se cuidando e confiando em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege e nos dá o livramento, tá certo? Vamos fazer a oração do Pai Nosso, pedindo ao Senhor, bênçãos para esse dia, para essa semana, para esse novo mês que estamos vivenciando, tá certo? Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Iniciamos esse novo capítulo, capítulo 13, as danças populares no Brasil, né? Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre as danças populares, que existem muitas danças e folquês populares no Brasil, que a gente conheceu algumas, que foram o Samba de Roda do Nalau, da página 74, lá em Pachoeira, Bahia, em 2006. Nós estudamos também, conhecemos um pouco sobre o grupo de dança gaúcha, em Cão da Cruz, de Itaquim, em Santa Maria do Rio Grande do Sul, em 2015. Nós conhecemos também a dança da quadrilha no Arraial do Zé, Bagunça, em Coenho Brandão, em Minas Gerais, em 2016. Então, no Brasil existem muitas danças populares, né? Lembrando que o Fogueiros, como eu falei na aula anterior, são apresentações e festas da cultura que misturam o teatro, a dança e a música, tá certo? Qual que é tipo assim? Na dança, teatro e música? Sim, na dança tem a música, aí tem a dança que a gente faz um gesto relacionado à música. E também pode ter o teatro, que são outras encenações que a gente pode fazer juntamente com a dança e com a música. E na aula anterior, nós realizamos uma atividade. Qual foi essa atividade, Tia? Lembrem que a Tia fez uma atividade no caderno de desenho, que era somente uma questão, que vocês iam pesquisar, escrever e colar a imagem de uma dança popular no Brasil. Por isso que a Tia pediu para vocês pesquisar, né? Aí, o que vocês deveriam fazer? Vocês poderiam colar a imagem, dar aqui o exemplo de uma caixa de olímpia, né? É uma dança popular no Brasil, bem popular. Poderiam colar. Ah, Tia, eu não colei, eu fiz o desenho, não tem problema, não lembro o que a Tia sempre disse para vocês. Se tiver uma atividade de colagem que você não tiver, como você pesquisar na internet, ou você não tiver, não tem que ter uma revista, que você possa estar colando, você desenha, pinta, recolta e colando, não deixa de você fazer sua atividade de colagem, consegue? A Tia está desenhando aqui no quadro só para vocês terem mais uma vez uma noção. Tá certo? Mas, além de pesquisarem, lembro que a Tia, de pesquisarem e colarem, lembro que a Tia pediu para vocês escreveram um pouquinho, não era só desenhar, não. Vem só colar, não. Pega um pouquinho, né? Para a gente saber um pouco sobre aquela dança. O que a gente está desenhando aqui no meio, nessa comadilha, olha aqui a mãozinha de chave nele. Desculpe a vez é da Tia, certo? Estou tentando aqui fazer o desenho mais parecido possível. Tá certo? Vem aqui o chapéu. Vamos ver o chapéu. Vamos ver o chapéu. Vamos ver a tentativa. A tentativa, certo? Vou desenhar a fogueira. E a festa de brilho é bem presente, né? Como a gente é uma força popular Ela é bem conhecida pra nós Porque aqui na nossa região nordeste, né? Há muitos festivais de quadrilho E até vocês, né? Esse conto, né? Quando a gente estava juntos, né? Sempre tínhamos um aumento do nosso festival Você não foi que não foi por conta da pandemia Mas vocês, em outros momentos, né? Dançaram na quadrilha, né? Participaram de algumas danças Bem bacanas aqui na nossa escola Todo mundo a gente faz o nosso festival de um milho Belíssimo, né? Tão bom quando a gente podia realizar o nosso festival Mas é isso aí, né? Você pode desistir, né? Sempre acreditar que tudo é possível Uma hora vai dar certo Tinha aqui desenho esse que a senhora fez, né? Desenho aqui, é uma tentativa, né? Vocês sabem A gente não é muito desejante, não Aí eu desenho aqui esse vestido de quadrilha Dessa garota, né? Vem passando quadrilha A tia, a senhora vai dizer o quê? A tia viu as notificações de vocês Gostei, tá certo? Vários desenhos bacanas A escrita de vocês Vou escrever aqui as A quadrilha A quadrilha Geralmente Geralmente As festas Juninas Ocorrem Em junho Com Fogueiras E muitas comidas típicas Tem Bandeirinhas E balas Também tem Bandeirinhas E balas Como vocês sabem Na nossa escola No período de junho Fica todo enfeitado Muito bonito Tem balas Tem bandeirinha Aquela animação Tem a pescaria Tem As comidas típicas Tem as apresentações Que vocês reavizam Tudo fica muito lindo Muito bacana Tá certo? Tarefa corrigida Vamos para o nosso conteúdo de hoje Tio 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 O que nós vamos estudar hoje? Hoje Dia 511 Nós vamos dar continuidade Ao estudo do capítulo 13 Que é o que nós vamos estudar do capítulo 13 E hoje nós vamos estudar O que nós vamos estudar no festival de Valentins E na página 75 Vem trazendo essa imagem Imagem de dois bois Tá certo? Nós temos aqui a apresentação do boi garantido em Manaus Trazendo em Amazonas lá em 2005 Trazendo essa figura aqui E nós temos a apresentação do boi caprichoso no festival de Valentins em Amazonas em 2010 Olha só a diferença desses dois bois Trazendo cores diferenciadas Um foco mais no branco E a outra com foco mais para a cor preta O branco para o boi garantido E o preto que também trazendo o corpo do branco Vai se destacar mais no preto Trazendo o boi caprichoso Tá certo? Vamos lá O festival de Valentins O festival de Valentins no Amazonas É uma festa popular brasileira bastante conhecida Nela dois grupos rivais se apresentam Que é o boi garantido Que é esse aqui E o boi caprichoso Que é esse outro aqui Há aproximadamente 100 anos Esses dois grupos deram início As apresentações do folclore do boi bumbá Lembra que a gente fazia nossos momentos de folclore tão bacana, né? Em agosto sempre a gente fazia Tinha festa junina Em junho E em agosto Tinha as nossas apresentações de folclore, né? Com diversas danças, brincadeiras, comidas Algo muito prazeroso E as apresentações do folclore do boi bumbá Que é uma avaliação do bumbá meu boi na nordestina Atualmente a disputa entre os dois bois é representada no bumbódromo Olha só No canal temos sambódromos Nas corrida de pormão temos autógrafos, né? E na disputa entre os dois bois tem o bumbódromo Que é lá na cidade de Parintins Por isso que existe esse festival de Parintins, né? Que é a disputa entre esses dois bois E sobre esse festival dos Parintins Que vem trazendo a disputa sobre os dois bois Nós vamos realizar uma atividade prática Que atividade prática é essa, Tinha? Nós vamos acompanhar aqui na página 76, né? Na sessão atividades E pra realizar essa atividade prática Nós vamos precisar de alguns materiais Tinha, aí a gente tem que comprar? Não, vocês podem aproveitar os materiais que vocês têm em casa, tá certo? A gente sempre pode improvisar Vamos fazer uma fantasia de boi bumbá Para dançar com os colegas Tipo, né? Que nós vamos dançar com os colegas Se nós estamos em casa Lembra que a tia falou Que por enquanto que a gente está vivendo esse ano Esse momento de pandemia E a gente está estudando sobre os meus irmãos Quem são os nossos colegas para realizar as atividades? São os nossos colegas de casa As pessoas com quem nós estamos É o papai, a mamãe, a vovó Os primos, os irmãos Os tios, tá certo? As pessoas que moram como você Então, nós vamos fazer essa fantasia de boi bumbá E depois vocês dançam com os colegas Quais são as matérias que vocês vão precisar? Model da cabeça de boi Que ele está aqui na página 77 Vocês vão pintar Essa cabeça de boi, tá certo? Bem bonito Tia, eu posso pintar de planetinha? Pode Posso pintar de tinta guache? Pode Posso pintar de linceira? Pode também E de lápis de bolsa? Pode Tia, eu posso colocar o glitter? Uma cola colorida Para deixar bem bacana o meu desenho? Com certeza Eu quero bem caprichal, tá certo? Você dá aquele colorido aqui Bem bacana Na cabeça aqui do boi Tá certo? Depois você vai recortar Tá certo? Recorta essa cabeça do boi Quais são os outros materiais? Um bambolê Ah tia, eu não tenho um bambolê Posso utilizar outra coisa Para fazer o corpo do boi? Pode Você pode usar uma caixa Tá certo? Você utiliza uma caixa de papelão Para fazer o corpo do boi Precisa de fitas e retalhos de tecido Tia, eu não tenho tecido Para colocar no bambolê Ou na caixa Para enfeitar Eu posso usar o tempo inteiro? Pode Posso usar o papel que é pronto? Pode também Eu posso usar o pedaço de papel escolhido Que eu tenho em casa O pedaço de tecido De roupa Se não os mais Pode Não tem problema Você vai improvisando Usando a sua criatividade Com os materiais que você tem em casa Claro que não seja preciso Você gastar Tem que comprar Tia, mas eu quero comprar esses materiais Eu posso? Pode também Fica a critério De cada família Mas a gente não está exigindo Que seja comprado material Você usa o que você tem em casa Não vai aproveitando Comprovisando Aí, além das fitas Em retalhos de tecido colorido Você vai utilizar o lápis de cor Ou a canetinha Para você dar o colorido Tesouro de pontos arredondados Tesouro que você tem em casa Para fazer o recorte E fita adesiva Um turex Ou a fita pomada Ou a corde Ou o cor também Qual o que você tem em casa Como é que você vai fazer? Você recorta o modelo Da cabeça do boi Dessa página aqui Pinta Depois você amarra as fitas E os retalhos de tecido No bambolê Como mostra aqui Nessa figura No bambolê Ou na caixa Faça Com fita Ou tecido Faça também Na alça Para pendurar o bambolê No ombro Tá certo? Depois que a fantasia Estiver pronta Feito tudo isso Seu boi está montado Olha só aqui A cabeça do boi Colado no bambolê Lembrando que você Colou no bambolê Ou na caixa No papelão Você pode pedir aí No mercadinho Prova-se na sua casa Tá certo? Você usa os materiais Que sejam possíveis Dentro da sua realidade Não é obrigatório A gente não está pedindo Para ninguém Comprar material não Se você quiser Você compra Se não Você usa o que você tem em casa Tá certo? Depois que você Fizer essa fantasia Aí você dança Um pouquinho Tá certo? Aí você tira uma foto Tá certo? Pede para alguém Que está com você Tira uma foto Você usando essa fantasia Que eu vou em um bar E envia para a China O grupo do WhatsApp Certo? Muito bem Realizem atividade Fiquem com Deus Olha, eu aguardo Esse registro É uma atividade prática Bem diferenciada Tá certo? Finalizando o nosso capítulo Das danças populares No Brasil Caprichem Eu sei que todos vocês São capazes Ah, eu não vou conseguir não Vai conseguir sim Acreditamos em vocês Em uma atividade prática Se a gente estivesse Na nossa sala Com certeza Todo mundo ia fazer Mas Não é porque a gente Não está na nossa sala física Que a gente não seja capaz De realizar Mal consegui sim Pede a ajuda Do papai Da mamãe Da professora de reforço De quem está com você Sei que vai vir Belíssimas fotos Cada um Com aquela criatividade Maravilhosa Que eu sei Que todos vocês têm Tá certo? Fiquem com Deus Beijos E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau 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 Tchau